A Polícia Militar foi acionada aproximadamente às 4h30 da manhã numa casa notura, onde dois seguranças teriam sido vitimados por arma de fogo, quando houve uma confusão entre um casal e os seguranças acabaram levando disparos por arma de fogo e foram encaminhados em estado grave ao Hospital do Cajuru. Posteriormente, a equipe recebeu informações que este veículo, que tinha participado da situação do oferimento por arma de fogo, estava rondando a área do Beraba. As equipes intensificaram da UPS Beraba o policiamento na localidade e conseguiram acompanhar o veículo, que posteriormente pegou a BR-277 e veio a capotar na cidade de São José dos Pinhais. Foi localizado no interior do veículo um casal, sendo que na posse do condutor, que era o menor de 17 anos, tinha uma pistola Beretta de calibre 380. Houve uma discussão dentro de um estabelecimento de uma casa noturna entre o autor e uma vítima, que seria a namorada dele. O autor pegou a vítima e arrastou-o até o estacionamento, entraram no veículo e começaram a discutir. Amigas da vítima procuraram os seguranças do estabelecimento e pediram ajuda. Os seguranças foram até o local, no local tentaram conversar com ele, aonde ele tirou a arma de dentro do veículo e desferiu tiros contra os seguranças. Um dos seguranças entrou em óbito e o outro está em estado grave no hospital. Na sequência, o veículo empreendeu fuga e sofreu um acidente durante a fuga, aonde o adolescente foi apreendido. Durante as diligências para encontrar o adolescente, eles foram até a residência e dentro da residência encontraram uma quantidade grande de CDs, DVDs e jogos falsificados e também cigarros por jet de contrabando.